Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino Esquadrão Dino Hoje no Esquadrão Dino, cabe ao Roger usar seu cérebro humano e sua força de dinossauro para impedir a mutação monstruosa Potencial de crescimento Não acredito que o mutante enorme não passava de um porco-espinho Eu nem sabia que tinha porco-espinho no estado do Maine E aí, me conta como é que foi O disparador fica enterrando o lançador de rede, mas não esquenta e eu conserto Eu falei pra você que era só um protótipo, mas pelo menos funcionou, não é? Ah, claro, é como eu disse e eu dou um jeito O degenerador entupia o tempo todo Eu tive que usar o reserva aqui E qual o problema com o seu? Oh, relaxa aí, capitão O meu funcionou bem Mas já que perguntou, não tem um jeito de tornar esse aqui, sei lá, um pouco mais estiloso? Como quiser Como quiser Como todos quiserem Calma, Roger Acabamos de voltar de uma missão Eu participo das missões também Mas depois não fico aí parado assistindo as novelas Do que você está falando? Eu não assisto novela nenhuma Eu assisto, gente O que foi? Alguns personagens são bons Olá Só preciso de um pouquinho de consideração Ó, é o seguinte Dá pra gente coisa que funcione que eu te trago um balão Quem puxou o rabo pré-histórico dele? Ah, sei lá A gente só fez algumas críticas construtivas Conselho escolar para o garoto mais inteligente? Ah, foi coisa pequena Finalmente mais um passo no processo de devolver este mundo aos dinossauros Apesar dos humanos e seus desmatamentos Achei um jeito de fornecer uma dieta adequada à minha espécie Para começar, planta rasejante do período Triássico Só falta achar o local certo para testes Fica Muitos Aqueles brutos sem coração maltrataram os meus bebezinhos. Foi isso. Eles deviam aprender a tratar melhor os protótipos delicados. Não é, Rump? Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Rump! Vai, Dino! Você também não. Volta aqui! Rump! Daqui! Solta isso! Daqui! Me ajudem! Me ajudem aqui! Eu aposto no cachorro. Ah, não sei não. O Roger parecia bem decidido. Com o Rump ninguém pode. Ele tem aquela pegada, Dino. Era disso que eu estava falando. Obrigado, pessoal. É, me enganei. O Roger tem uma pegada melhor. Parece que aprendeu com o Rump, Roger. Ai, droga. Por que eu ligo pra isso? Afinal de contas, por quê? Aonde você vai? Jogar futebol americano com os amigos. Eu sempre quis experimentar. Posso ir também? Claro, por que não? Alguém viu o Roger? Deve estar chorando em cima de uma placa de Petri. O sistema captou alguma coisa grande. Preciso que alguém verifique. Vai! Vou pegar! Chão, um. Roger, zero. Bela pegada. As leituras indicam alguma coisa enorme, mas eu não estou vendo nada. O que acha daquilo? Sem chance. Esse carinha não pode causar esse tipo de leitura. Hã? Ah, beleza. É assim que você cuida do material, Roger. Pega essa. É minha. É minha. Ei! Mandaram bem, caras. Mais sorte na próxima. De quanto tempo vocês acham que o Roger vai precisar quando eu embrulhar ele nisso aqui? Eu não entendo como esse pequeno sei lá o que pode causar uma leitura desse tipo. É. É. Por falar nisso, olha só o nosso amiguinho aí. Ah. Resfria! Ai! Ai! Ah! Tira ele de mim! Tira! Tira! Tira, gente! Ai! Tira! 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 E já foi, né? Por favor, digam que já. Peraí, dinossauros não tem pulga. Tem, pessoal? O pior é que tem, cara. Das grandes. E acho que são até carnívoras. E, pessoal, essas plantas já estavam aqui? Tenho que lavar o cabelo. Isso é muito nojento. Eu não quero saber de pulgas, dinos gigantes e carnívoras. Bom, o dino minúsculo fugiu. E foi aí que nós achamos isto. Estava crescendo tão depressa. É incrível! Os planos de veloz estão ficando mais perigosos. Cultivar plantas de 200 milhões de anos atrás só pode ter péssimas consequências. É muito legal poder ter o seu lado atlético e não só o seu lado de cobaia, Roger. Eu adoro fazer aparelhos novos, mas toda diversão vai por água abaixo quando as pessoas começam a criticar. O Roger ainda não apareceu? Deve ter entrado para o programa de proteção a testemunhas depois de fornecer aparelhos ruins. Ele trabalha dia e noite para fornecer os aparelhos e a engenhosidade dele pode ser a nossa única chance de deter o veloce. É, tá, mas quem é que vai deter essas pulgas, Dino? Será que não está exagerando um pouquinho? Vai ver que confiam em você porque sabem que podem contar com você. E por isso, tudo bem. Bom, nenhum sinal do Roger. Eu tô com um mau pressentimento que está crescendo mais rápido que essas plantas. Ah, tá preocupada com essas trepadeiras? Tá bom, eu acho que você pode ter razão! A pizza estava maravilhosa. Nossa! Ai, caramba! Temos que ajudá-la. A prefeitura não deveria cuidar dessas ervas daninhas. Prontinho, senhora. Obrigada, meus jovens. Hora de virar, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Eu sou, eu sou, eu sou do esquadrão, Dino. Eu sou, eu sou, eu sou do esquadrão, Dino. Eu sou! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Vai, Dino! Bem melhor. É isso aí! É assim que se trata a erva daninha. Hã? A minha primeira viagem pro buffet de saladas e o prato principal sou eu. Temos que ir pra cidade. Essas plantas podem estar em toda parte. Pra cima. Pra cima. E vocês sabem o resto. Sei que não devíamos fazer isso em público, mas... Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Ei, era pra virarmos Dino em público? É o que diz o garoto pterodáctil. Não adianta. Tenho plano B, Roger? Tenho. Vou dar teu farol e preparar o plano B. Ah, beleza. Mais brinquedos que não funcionam. Não liga pro que ele diz, Roger. Faça a mágica acontecer. Muda de forma. Droga! Me larga, planta idiota! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Vamos acabar logo com isso. Simplesmente incrível. Que tipo de erva daninha assassina você tem, Sra. Moynihan? Nenhuma. Soluções envenenadas só causam mais problemas. Não é se me causei efeito na aula? Então, o que devemos fazer? Pare, pense e ache a solução correta. Essas plantas são tropicais. Não sobrevivem no frio. Quer dizer que podemos detê-las usando o bom e velho CO2. As plantas normalmente sobrevivem ao dióxido de carbono. Mas sob pressão, este gás vira gelo seco. Não me diga que nesse momento você vai impedir que a senhora frágil corra perigo. Não! É agora que eu peço para a professora de ciências Durona ficar e bolar um plano C. Caso meu plano B não funcione. Eles estão contando comigo e eu estou contando com você. Não está adiantando. Não fale com a boca cheia. Mas eu estou falando telepaticamente. Continua comendo. Ei, por aqui! Ai, querido! Me siga, querido! Agora eu que sou malvado? Acha que está com sorte, planta? Acha que está com sorte, planta? Tomem isso, folhas de salada! Ei, devolve aqui! Ei, devolve aqui! Já chega, chega de bancar o bonzinho! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Exatamente o que eu queria. Mudem de forma e vão atrás das raízes! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou do Espadão Diva, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou do Espadão Diva, eu sou! Bem melhor E facilita para o trato digestivo A química facilitando a vida Incrível, Roger Por mais que eu goste de vegetais, tem uma hora que não dá mais Roger, eu nunca mais vou reclamar das suas invenções Promessa Não deu certo O ambiente ainda é inapropriado demais Paciência, eu não posso liberar um elemento agressivo Sem popular área com herbívoros suficientes para consumi-lo Agora acabou, né? Não completamente Hora de borrifar e resfriar Parado Não precisa agradecer, amiguinho Roger, você é o cara Eu? A Fiona que resfriou ele? É, mas não teríamos conseguido sem isso E não teríamos nada sem você Agora vocês entendem o significado de equilíbrio delicado da natureza É fácil entornar o caldo e tornar uma área totalmente desabitável O equilíbrio tem de ser mantido, seja num grande ecossistema ou num pequeno grupo Por falar em pequeno, caroso Por acaso seu barbeiro elimina pulgas de dino? Na verdade, se tivesse pulgas eu seria a primeira a saber Não tem nenhuma É mesmo? Então por que toda essa cocheira? A força tem uma influência poderosa em mentes fracas O poder da sugestão Eles só queriam te criar dificuldade Procure não se deixar influenciar Como diz o senhor podador de hábitos Boa noite, senhora Monihan Tchau Até mais Vão com calma Animais Estressados É justamente o que eu preciso pro meu site Grande venda de animais selvagens na loja do tio Jim É a maior loja de animais da costa leste E a maneira perfeita de disseminar o meu novo lote de substância primordial Use isso para contaminar todos os animais deles Eu vou acompanhar via satélite à medida que a coisa se propaga Tem certeza que quer isso, caroso? Cuidar de animais é uma grande responsabilidade Não são animais de estimação São futuros astros da internet Mas não se preocupe Sei tudo o que é preciso pra tomar conta deles Uma vez tive um cachorro e foi fácil A minha mãe só precisava alimentá-lo e mantê-lo limpo Que tal esses aqui? A placa diz que estão pela metade do preço por serem de segunda mão Devolvidos pelos pais cujos filhos irresponsáveis não cuidavam direito deles E por falar em estrela de Hollywood Esse aí já tem a roda gigante E aí, boa pinta? Animais, gaiolas, aquário, ilha pra tartaruga, bola pra hamster, acho que é tudo Você não tá esquecendo nada? Ah, tá, da maquiagem? Da comida Não, desculpa, estourou meu orçamento Mas não importa, com certeza deve ter sobrado um pouco de pizza Esquece, eu vou pagar pela comida e livros de instruções Caso sua mãe tenha alguma dúvida É muita generosidade, Fiona Ei, espera um pouco Nós somos do controle de animais Houve um surto de, ah, de piolhos Temos que borrifar todos os animais com um spray Piolho? Que horrível Podem borrifar Criaturas legais Não mexam com um elenco Eles têm egos muito sensíveis Deve ser contagioso Maquiagem Estaremos ao vivo em 5, 4, 3, 2 Fãs da internet Bem-vindos ao Safari Animais Selvagens do Capitão Caruso Onde eu, Irving Caruso, o astro do show Vou me arriscar em cenas de muita coragem Com os animais mais perigosos da floresta Vejam a minha briga de dedos com a temerosa tartaruga Ah, pega alguém do seu tamanho Água Sabiam que alguns papagaios conseguem falar quase mil palavras? É verdade Mas não se preocupem, não existe risco porque o meu vocabulário é ainda maior E eu vou provar isso debatendo com o traiçoeiro periquito ondulado australiano Cuida da sua vida, cabeça de ovo Ah, tá bom Tá legal Foi um bom argumento Estou num local perigoso Onde animais perigosos podem aparecer a qualquer momento E lá vem um É o mortífero Hamster Minador Boliche Maníaco Se afastem Oh, peraí, cuidado com as cordas Mais um ponto para o hamster Ele te derrotou de novo, Caruso Ah, tá Eu vou dar uma surra nele no basquete Ah, oh Ei, volta aí com meu chapéu Na semana que vem eu levo vocês Para a grande barreira de coral para um jogo do Marco Polo Com o grande peixinho dourado branco Aqui é o grande Uring Caruso Te dizendo para cair na real e não deixar de entrar no site do Safari Animais Selvagens Caruso Foi uma coisa simplesmente sinistra A Hollywood vai implorar para transmitir o meu show Eu já estou até vendo Minha cara em revistas para jovens O meu cabelo em frascos de shampoo E o seu ego num balão Devia se preocupar com os seus animais Como se preocupa com você mesmo, Caruso Essas luzes são quentes Eles têm que se acostumar com as luzes quentes Se quiserem ser estrelas Chegou o número de visitas do seu site Qual é a boa notícia, Roger? Um milhão de visitantes, cinco milhões? Dez Dez milhões de visitantes, ouviram só? Eu sou um astro Não são dez milhões, Caruso Apenas dez Você me disse que sabia representar Estou muito decepcionado Para onde você vai e os seus animais? Eles? Não passam de um bando sem talento Mas você prometeu que se responsabilizaria por eles Ah? Ah, é Tá bom Vou soltar eles lá fora Eles sabem se cuidar Não sabem não, Caruso São animais domesticados Não conseguem sobreviver sozinhos Seus habitats ficam a centenas ou milhares de quilômetros daqui Eles não sabem arrumar abrigo ou comida E não tem companheiros da mesma espécie com quem viajar Eles ficariam completamente sós Tá bom, tudo bem Vou devolvê-los para a loja Para ficarem no setor de promoção com o resto dos animais abandonados Se não quer ficar com eles, nós daremos um jeito E aí, pessoal? Vamos fazer alguma coisa Temos que achar casas para eles Eu fico com o coelho E você, Max? Tá bom Eu vou ficar com o hamster Quero ver se ele aprende a jogar futebol A tartaruga lembra meu professor de latim Aposto que não vai dar muito problema E aí, gata? Elogio abre todas as portas Você vai ficar comigo no Fadon Sobrou um peixe dourado para você, Buzz Eu adoraria Mas meus pais não permitem mais animais Tudo bem, Buzz A minha velha amiga privada vai ficar com ele O quê? Estamos assumindo todos os seus animais O mínimo que pode fazer é ficar com peixe solitário O mínimo que pode fazer é ficar com peixe solitário Que perda preciosa de tempo que eu podia usar em coisas importantes Como aparar as pontas dos meus cabelos Senhor peixinho, acho que já sei a casa perfeita para você Eu posso, её pessoa puxerem O importante é somente Ele éMaybe Eu acho que se able Essa coisa é qualquer tipo O pane Es tremendo Então, eu não quero ver Eu vou gravar Você vai me perguntar A CIDADE NO BRASIL Humanos irresponsáveis Por favor, Sr. Pelozzi, dê mais uma chance pra gente. Vamos ser mais responsáveis. Irrepetilianos, eu prometo. É melhor mesmo, ou devorarei vocês na minha próxima pausa pro almoço. Prepare o helicóptero, vamos para Gittering Point. O que é? Ah! 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 Desculpe eu acordar você. Estava só brincando com o meu hamster. O alvo número um desapareceu. Vamos até um segundo. O que foi isso? Nada, Mike. Só um gato de rua. Volta a dormir. Isso não é um gato. É, eu ia te fazer uma surpresa de manhã, mas toma já o seu presente, vai? O que está acontecendo? Esses mutantes não deviam desaparecer. Vamos até o último. Depressa! O que? Mas o que o tapete do banheiro está fazendo na cozinha? Está com fome, grandalhão? Que tal umas cenouras bem suculentas? Tenho que virar, Dino. Essa não. Espera aí, Volta! Tem mais um mutante. Não dá pra ir mais depressa. Sumiram. Nex, você não vai acreditar no que aconteceu aqui em casa Deixa eu adivinhar, você degenerou um coelho-sauro-mutante Turma, vocês não vão acreditar no que aconteceu Tartaruga-sauro-mutante? O que foi, turma? Caruso, cadê seu peixinho? Eu cuidei dele Qual é o problema? O problema é que aqueles caras do controle de animais Deviam estar trabalhando pro Veloce Eles contaminaram os animais Todos os animais que você jogou pra cima de nós A senhora Moynihan Fui a única que não atendeu o chamado de emergência O que? O que? Polly quer um amendoim? Polly quer um amendoim? Permite degenerarmos o seu mascote? Com certeza, obrigada Eu resfrio, você degenerarmos Todos os animais do Caruso foram contaminados e o Veloce está em Kitter investigando Bom, a proteção do farol continua funcionando, então ele não detectou meu amiguinho aqui Mas se há mais animais mutantes por aí, temos que achá-los antes do Veloce Roger, temos que pôr os radares pra funcionar Acho que localizei o problema Um mutante na casa de repouso de Kittery Point Meu avô mora lá Eu não percebi Você não percebeu o quê? Eu tava cansado, não entendi direito o que vocês comentaram O que nós comentamos? Quando perguntaram se o peixinho tava bem Mas você disse que cuidou dele E cuidei, dei um bom lar pra ele Não na casa de repouso Coloquei ele no laguinho Caruso Peixinhos ficam velhos também, sabe? É, desculpe Pedir desculpas não é o suficiente, Caruso Mas deixaremos isso pra depois É melhor ir até a casa de repouso agora Antes do Veloce Buzz, vai com a Fiona Eu fico na retaguarda Vovô Oh, Fiona O que você está fazendo aqui? Eu estava dando uma voltinha de bicicleta com o meu amigo Buzz Vovô O senhor não acha que devia entrar? Só depois de recolher os salgadinhos Eu não quero ser irresponsável Vai, Dino! Parado aí, seu sushi gigante Minha nossa, o que é aquilo? Nada Vamos pegar os salgadinhos Eu resfrio, você degenera Espera aí Olha só, é um daqueles dinos perfeitos Peguem o equipamento É o que faltava Dois monstros no pedaço Sou o responsável por essa bagunça Vou cuidar do meu peixinho Você vira Dino e distrai o Veloce e os lançadores da substância Eu sei que o peixinho tem cérebro pequeno Mas esse aí não tem medo de um tiranossauro rex Salgadinhos? Essa não Ele está com fome porque sou descuidado e não alimentei ele Caruso, resfria! Não posso, se eu neutralizar ele agora Vai voltar ao normal fora da água Me empresta um pouco Não é pra parar, hein? É isso aí Agora siga o capitão Caruso até o laguinho Legal, é isso aí Hora de voltar pro seu lago, peixinho Isso foi incrível Vem, vovô É melhor o senhor ir pra cama Desta vez o doutor Veloce vai ficar orgulhoso da gente Por termos capturado um dinossauro perfeito pra ele Se o doutor Veloce buzer as garras em vocês, perfeitos idiotas, vão se arrepender Vocês deveriam entrar em extinção e não os dinossauros Estão demitidos Se eu nunca mais ver um ser humano, seria sensacional Pronto, agora durma bem E quando o senhor acordar vai perceber que foi apenas um sonho Duvido muito, Fiona Eu pensei que a sua mãe estivesse caducando quando me disse que você e seus amigos eram como que heróis dinossauros Ela disse isso? É claro A sua mãe não guarda segredos de mim Principalmente a respeito do talento impressionante da minha neta Agora vá adiante e salve o mundo Eu vou ficar bem Desculpem os problemas que eu causei, pessoal Podem devolver os animais que eu tomo conta deles E desistir do meu novo parceiro de jogging? Esquece O meu irmãozinho adora cuidar da tartaruga Nunca vou devolver meu mascote É, nunca vou devolver meu mascote Caramba Valeu, gente Eu vou ficar com o meu também É, bocinho, meu peixinho lindinho Eu já disse que ele se chama Caruso Júnior? Estimo que tem aprendido a ter consciência com os animais, Caruso Mas ainda está em débito pelos problemas causados por sua irresponsabilidade Eu quero que cuide e alimente o Rump por um mês Pode começar dando um bom banho nele Ah tá, sem problema Dar banho no Rump é moleza Ai, ah, 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 para Ai, socorro, ele tá me encharcando Ah, seu cachorro mutante danado Nossa, mas eu não disse pra você que ele gosta de tomar banho no módulo dinos? Não, eu acho que esqueceu de dizer Cuidar de animais de estimação é uma coisa Cuidar de dinossauros de estimação é uma grande responsabilidade Rede emaranhada Experimento 64723A Às 11 horas estou ministrando a substância primordial Lodge 01723 No sistema de drenagem de Manchester, New Hampshire Afim de avaliar a velocidade do fluxo e da dispersão A substância está se movimentando mais rápido do que o previsto Mas sua viabilidade parece diminuir a uma taxa alarmante Leva o caminhão para o sul E aí para o oeste, seguindo essas coordenadas Depressa Caruso, o que o seu diz de marca tá fazendo em cima da minha cadeira? Oh, qual é? Oh, Roger Não me assusta desse jeito E tava fazendo o que no meu computador? Você conhece as regras Não usar meu equipamento sem permissão Eu não tava no computador Tava sim Você mudou toda a configuração Deve ter entrado o vírus e vai levar um tempão pra eliminar Por que estava olhando o mapa de Manchester, New Hampshire? Ah, isso? Bom, eu tava procurando mutantes dino Salvar o mundo Segurança nacional Esse tipo de coisa Não vejo nenhum sinal de... Oh! Um mini telefone celular Não acredito que eu vou dizer isso Mas você estava certo, Caruso Localizar elementos da substância primordial E aposto o seu último tubo de gel pra cabelo Que onde tem substância primordial Também vai ter dinos mutantes Não sei se o que você está sendo Vamos usar esse negócio aqui. Um sugador de substâncias a seu serviço. Ele capta qualquer substância primordial extra que haja por aí. Você é um ótimo garoto. Cute-cute. Que nojo! Vou pegar o carinha. Ele pode ter a substância. Cuidado! Galera, vamos fugir! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Muito bem, esquadrão Dino. Vamos congelar esses bichos. Eles não podem escapar. Segundo os meus cálculos, eles se multiplicam a uma taxa exponencial. Vai, Dino! Vai, Dino! Eu sou, eu sou, eu sou do esquadrão Dino. Eu sou, eu sou do esquadrão Dino. Eu sou. Vai, Dino! Eu pego. Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Foi há 70 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Vai, Dino! Espera um pouco aí, pequeno. Criatura nojenta! Podem ir, carinhas! Vão brincar, fazer o que vocês querem fazer. É, vão embora, seus nojentinhos! Vamos varrer a área atrás de mais substância primordial ou mutantes, Dino. Avisem-se virem alguma coisa. Vem cá, Caruso. Tinha que estar em algum outro lugar. Eu? Não, em lugar nenhum. Tô joinha. Nesse caso, faça a busca. Deixa eu ver. Se eu for por aqui e subir, devia ser virando a esquina. Sou eu, Caruso. Verificou tudo naquele lado? Com certeza. Investigou aquela galeria escura ali atrás? Ah, mas é claro que sim. Acha que eu diria que verifiquei se fosse mentira? Eu verifiquei. Eino, fica nervoso, Caruso. Foi só uma pergunta. Ah, eu tenho que verificar mais um cano lá em cima. Eu, eu volto já. Se ninguém deixou de ver nada, acho que tá tudo limpo. Belo trabalho, galera. Peraí, cadê o Caruso? Sei lá, o que eu sei é que ele tá meio estranho hoje. Ah, é o Caruso. Ele tá sempre estranho. Não, hoje o Caruso está ainda mais estranho do que costuma estar. É melhor acharmos ele. O que não vai ser problema, graças. A mim é aqui que colocou localizadores no relógio de cada um de vocês. É só procurar que a gente vai encontrar. Oi, Caruso. Tá fazendo o que aí? Nada. Quem? Eu? Nada. Então, o que você tá fazendo nessa fila? Que fila? Não tem fila nenhuma. A fila que está dando volta no quarteirão. Ah, esta fila. É, isso aí. Eu tô na fila. É, bom, é pra doar sangue. Eu tô aqui pra doar sangue. É uma fila de doadores de sangue e eu vou doar sangue. Ei, má ideia, cara. Você tem DNA de Dino no seu organismo, lembra? Não pode doar sangue. Tá, bom. Na verdade, eu não pretendia doar sangue. Eu estava, é... Só esperando pra ver se eles iam servir bolacha e suco pras pessoas que estavam aqui aguardando na fila. Olha, turma, podem ir e me deixem aqui, porque com absoluta certeza eu asseguro a vocês que não tem nada nesse teatro que possa preocupar vocês. Caruso, vamos esclarecer isso. Você está num teatro, o último numa fila de umas mil pessoas. Segundo os meus cálculos e com margem de 5% devido a variáveis espaciais, o Caruso é o último de uma fila com 2.332 pessoas. Fiquem todos sabendo que este é o fim da fila. Ninguém mais pode participar do teste. Teste pra quê? Pro programa de TV famosos. O show de talentos em que qualquer um pode se apresentar e ficar famoso? Exatamente. E aqui é o fim da fila. Caruso, você mentiu. Como pôde olhar pra nossa cara e mentir? Olha só, Caruso, você sabe o que Sir Walter Scott disse? Que rede amaranhada começamos a tecer, quando pela primeira vez enganamos outro ser. O que significa isso? Rede amaranhada? Rede como da internet? Ou é rede tipo teia de aranha? Significa que se você mente, você cria necessidade de mais e mais mentiras pra cobrir a mentira original, até ser pego na sua própria rede de mentiras. E sempre termina muito mal pra aquele que mente. Ah, mas não precisa se preocupar. Tá tudo sob controle. Tá bom, pretende fazer o quê no palco? Eu, ah, vou cantar. Experimento 64723A. Continuação. A substância primordial lote 01723 se dissipou completamente e acabou em nada. Que ridículo. Radares por satélite estão indicando um sinal de substância estranha no local inicial. Estou captando um possível sinal de mutante. Vamos voltar, agora. Não sei, não. Só sei que nunca te ouvi cantando. Nunca. Ah, até que enfim o fim da fila. Um momento. Não admitimos animais. Tudo bem. Ele tá com a gente. E já tomou todas as vacinas. Eu lamento. Me refiro ao cão. Não fazemos truques de animais. Olha, se não passar pelo teste para o show famosos, vocês não vão poder entrar. Não me esperem, turma. A próxima vez que me virem vai ser na TV diante de uma multidão de fãs adoráveis. Oh, nós temos dois avisos. Um, parece que perdemos um dino mutante. Ele está por aí. E dois, ele está se aproximando. Victor, vem lá. Fiona, vamos cair fora daqui. Ai, Fiona, ele não pode ver a gente. Tá crítico, tá crítico. Não solta o cinto de segurança, Buzz. Vou pisar fundo. Temos que tirar o Caruso de lá. Ah, galera, o Veloce parou bem no local. Onde existe vontade e um satélite que tira fotos e fornece a planta de um teatro, existe um jeito. Pra entrar rápido se você faz parte do Esquadrão Dino, é por cima. Buzz, se quiser fazer as honras... Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há cinquenta milhões de anos. Foi! Foi há sessenta milhões de anos. Foi! Foi há setenta milhões de anos. Foi! Oh, vai, Dino! Eu sou do Esquadrão Dino, eu sou. Oh, vai, Dino! E chama isso de apresentação? Eu já vi isso mil vezes hoje. É uma chatice. Vai embora desse palco. Saia agora! A minha apresentação com certeza vai ser inédita. Um jovem elegante que vira dinossauro. O Homem Dinossauro. Homem Dinossauro Elegante. Vai se espalhar rapidamente. Todos vão me conhecer. Hora da fama. Homem Dino. Homem Dino. Próximo! Olha aqui, meu rapaz. Nas últimas horas passaram por mim dois mil trezentos e trinta e um participantes com potencial. Cada um com menos talento que o anterior. Então é bom você fazer tremer as minhas notórias meias. Hã? Oh, não. Mais um não. Ai. Ah, saquei suas meias. Bom, é melhor você firmá-las. Porque isso é uma coisa que você nunca viu antes. Lá vai. Fama, 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 fama. Caruso, você sabe o que o Sr. Walter Scott disse? Que rede amaranhada começamos a tecer quando pela primeira vez enganamos outro ser. Olha só. Uma teia de aranha. Uma rede. Isso é tudo? Terminou? Sim. Quer dizer, não... Olha, dona Simone, eu... Eu não posso. É claro, porque você... Eu entendo. Está me perdendo para o seu show. Isso deve doer. Eu sei que é uma lástima, mas não está exagerando um pouco? Hã? Uma barata gigante nojenta! A danada está ficando grande. Isso deve ajudar. Baratos não enxergam na luz vermelha. Valeu, Max. Hora de virar Dino! Vai, Dino! Eu sou, eu sou, eu sou do Espadão Dino. Eu sou, eu sou, eu sou do Espadão Dino. Eu sou. Foi há 60 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Forçam ela para lá. Tem uma enorme teia de aranha. Podemos prendê-la nela. Ela ficou grudada. O que não é surpresa. A teia de aranha tem uma força de tensão comparável a um aço. Legal! Um aracnidossauro. Posso ficar com ele? Que nada, Buzz. Não pode ficar com aranha mutante. Não acredito. São aqueles dinossauros perfeitos. Eles estão aqui. Ah, coisinhas mais lindas. Isso aí, Rambi. Eu te ajudo. Vou ter que soltar vocês. Eu queria que fossem minhas mascotes, mas eu acho que a minha mãe não vai gostar muito da ideia. Me diga que filmou tudo. Mas é claro. A câmera ficou funcionando o tempo todo. Não tem nada aí? Como foi isso? Eu deixei um presentinho para eles do lado da câmera. Um imã de estimação. Como um gênio como eu bem sabe, toda filmagem é um registro magnético. E o meu imã alterou toda a sequência magnética que forma a imagem, agora estática. Bom, eu não consegui entender nada do que aconteceu. Quem sabe eu posso ajudar vocês. Sou médico e lamento muito em dizer que tudo o que eu vi foi uma cortina caindo. Devia estar solta. Não existem coisas como monstros ou baratas gigantes. Imagino que com as luzes e a escuridão e um dia longo, o que vocês viram foi pura imaginação. Um tipo raro de hipnose em grupo induzida pelo cansaço. Eu sinto muito. Bem, era mesmo para eu reduzir o consumo de café. É, provavelmente tem a ver com isso. Por que não consigo localizar aqueles titossauros? Eles não aparecem nos meus radares, mas eles são tão perfeitos. Eu tenho que encontrá-los. Tenho, estejam onde estiverem. Aí, gente, posso falar? Eu não tive a chance de cantar. Oh, lamento, Caruso, mas sabe, eu acho uma boa, porque, olha, eu sei que é bobagem, mas desconfiamos que você procurou o programa porque você queria virar Dino e se tornar famoso. Então, pois é, era exatamente o que eu ia fazer. Viu, jogador? Eu não disse? Paga. Apostamos a sobremesa que você ia virar Dino na TV para ficar famoso. O Max aqui achava que não, otário. Mas eu pensei melhor. Eu mudei de ideia no último minuto. Eu não podia levar aquilo adiante. Eu... Eu... Vi uma rede... Uma rede emaranhada e me fez pensar no que eu estava fazendo. Aí eu desisti e eu... Eu sinto muito por mentir para vocês. Mas eu estou pensando que talvez ainda possa ser famoso. Eu podia aprender a cantar e ser famoso. Engraçado, porque foi exatamente o que a professora disse quando ligamos para ela e contamos toda a história. Estou cantando há horas. Não tem um jeito mais fácil de ficar famoso? Se você quer cantar, tem que cantar. É simples desse jeito. Acho que vou ligar para os pais do Caruso e dizer que ele vai se atrasar para o jantar.